É possível um casal de menores se casarem sem estar emancipados? Não, não é possível se não tiver emancipação. Para que haja o casamento, ele precisa ser emancipado pela vontade dos pais, né? Tem que ter mais de 16 anos e, enfim, os pais têm que autorizar essa emancipação. A gente ouve muitas vezes, doutor, alguns pais e mães falando Ah, minha filha tem 15 anos e está namorando com um cara de 18, 19. Eu vou na polícia se ela não largar o namorado. O que acontece nesses casos? Olha só, 15 anos é uma idade complicada, né? Porque o que acontece? Todo mundo, toda pessoa maior de idade que se relaciona com alguém que tenha menos de 15 anos ou menos Corre sérios riscos. Porque, obviamente, ninguém pode se relacionar com alguém que seja menor de idade, certo? Mas, quando você se relaciona com alguém que tenha 15 anos ou menos Isso piora um pouquinho a situação Porque pode caracterizar estupro de vulnerável, nesse caso aí. Porque a pessoa que tem 15 anos e menos de 15 anos A lei entende que a vontade dela não deve ser considerada, certo? Por quê? Porque a própria lei vai entender que essa pessoa não teve o desenvolvimento mental e social O suficiente para poder julgar se ela deve ou não estar com alguém Se ela deve ou não manter relação sexual com outra pessoa Então, é preciso que essa pessoa tenha, pelo menos, mais de 15 anos Para que ela tenha capacidade relativa de julgar essas coisas, né? Ainda não é o ideal O ideal mesmo é depois dos 18 Mas, 15 é o pior quadro